Ô da lua, ô da lua, tu desligou o feijão, ô da lua? Ô da lua, responde, da lua. Oi amiga, tá bom, tá marcado. O que é, Júnior? Vamos logo. Amanhã tá certo, amanhã. Mas, que ela não responde? Eita, chave ruim de fechar na guta serena. Ô da lua, tu desligou o feijão, eu já tô fechando aqui o portão. Eita, dá uma ruína. Dá uma ruína de jogo, Daná, tu é doida, amor. Tá bom, tô morrendo de saudade. O que é, Júnior? Mulher, Júnior, não deixa não falar não. Bora logo. Tá bom. Cheguei. Tu tá ouvindo falar não, velho? Tu tá ouvindo falar não? Tu desligou a panela do feijão? Desligou. Então tu tá gritando ali, Júnior? Que feijão que tu tá falando? Hein? Que disso não. Tu tava cozinhando o feijão lá dentro, a panela chiando. Que me perguntar que feijão que tu tá falando, eu gritando lá e tu não responde. Não sai desse celular. Tu é doido. Paulo, tava conversando com a minha amiga aqui no celular. Não sei de feijão não, Júnior. Se virar aí teu feijão, não sei de feijão não. Feijão? Não, que disso não que eu vou ter que voltar lá não. Rapaz, de novo, tu vai se fazer eu sair dentro do carro, vai pra voltar com tuas coisas. E agora é meu feijão. Rapaz, eu não sei não o que eu faço não contigo não. É, tu vai lá. Ai, de novo, é, ciculada, tiki, 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 tiki. Ah, 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 ah.